A presença de Deus, nesta noite, para a glória de Deus. Também eu quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão na live, né? Nos escutando, nos movendo, nos escutando para a glória do Senhor. Eu quero convidar você, em ligeiro tempo, eu quero ser seu síntro, hoje é conto de doutrina, né? Doutrina não mata a crente. O que mata a crente é pecado, o que mata o crente é um pecado, não é isso? É verdade. É, vamos para Romanos, Palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Exaltado Senhor, teu nome Jesus. É, versículo 35, Romanos, capítulo 8, abatiu, abatiu o 34 diante, o 34 diante. Romanos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim, Quem nos condenará é Cristo Jesus, que morreu ou antes, que ressuscitou, o qual restava à direita de Deus. E também tem sede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou brudê, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor a ti, sou entregue, a morte, o dia todo, fome considerado como ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que ressuscitou, por aquele que nos amou. Porque, porque, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, e nem o convívio, e nem o perdido. Cadê? Poder de ser. Amém. Até aqui, para a glória de Deus, até o versículo 38. Romanos, amém? Amém. Senhor é Deus. Os irmãos podem sentar, eu vou, se vocês sentem as minhas palavras, eu quero ver o pastor Everaldo, nesta noite. Amém? Querido, nesta noite, eu estou feliz por estar, primeiramente, de Deus, e agradeço a Deus, né, por estar de pé, por estar vivo, por todas as bênçãos que o Senhor tenha concedido, diante, diante, diante de tanta trajetória, né, diante de tantos obstáculos, mas o Senhor, ele prometeu, ele é fiel, ele prometeu que estaria conosco, até o confio da terra, então, ele entrou conosco. Aleluia! Então, nessa noite, o Espírito de Deus, ele funcionava, além, romanos, né, para a glória do Senhor, uma palavra bastante conhecida, romanos, capítulo 8, a partir do versículo 34, que fala, que traz para nós uma grande missão, porque os dias são difíceis, nós estamos em tempo difícil, não tem sido o fato, mas Deus tem que estar na vitória, mas, a Bíblia diz, que aqui, no livro de Romanos, traz para nós uma promessa, Deus, através do Seu Filho Jesus, e através do apóstolo Paulo, aqui, a Bíblia diz, que, agora, romanos, porque, diz assim, quem nos condenará, é uma pergunta, né, quem nos condenará, é o Filho Jesus, que morreu, ou antes, que ressuscitou, qual está, à direita de Deus, intercede, por nós, então, nessa noite, eu me alegro, porque, quem vai te condenar, quem é que vai te condenar, porque, Jesus, Ele já comprou, quem era nós, nós, autógrafo, onde estaria eu, onde estaria você, agora, neste momento, só quem sabe, mas, a Bíblia diz, que Jesus nos comprou, com o Seu sangue, tirou lá do mundo, libertou da caulatria, do pecado, tudo, e agora, a igreja aqui, estava, tem medo, porque, o que era mal, era difícil, era tanta perseguição, e agora, os homens, terríveis, que iriam, agora, condenar, como sempre, até hoje, em frente de século XXI, o ser humano, é mal, e, no que Ele faz, é nos condenar, porque, alguém, acha, que a gente, não tinha capacidade, que servia Jesus, porque, a Bíblia diz, que todos erraram, todos pecaram, mas, Jesus, Deus, trouxe o Seu Filho, para trazer o progresso de salvação, e, agora, indico a Deus, nessa noite, porque, agora, a Palavra de Deus, nos mostra, uma grande resposta, da parte de Deus, quem, quem, vai te condenar, ninguém, porque, se você vê, Romano 8, versículo 1, você, abre a sua Bíblia, aí, Romano 8, versículo 1, que diz, olha, agora, agora, pois, já diz, uma condenação, há, para a questão, em Cristo Jesus, veja, agora, a vitória, a resposta, de Deus, porque, além do Espírito, e da vida, em Cristo Jesus, no livro da lei, o pecado, da morte, então, a Palavra de Deus, diz, que nenhuma condenação há, para quem está em Cristo Jesus, que não anda, segundo a carne, porque, é muito falso, no primeiro versículo, a gente se alegra, ainda, nenhuma condenação há, para quem está em Cristo, mas, quem não anda, anda na carne, anda no Espírito, na lei do Senhor, guarda os mandamentos, é fiel, então, Deus, agora, você, agora, é um pecador santo, um pecador redimido, então, nessa noite, eu ouro a Deus, porque, Deus, Ele é fiel, porque, não tem, alguém, vai, pode até, te apontar, te acusar, te caluniar, mas, o nosso alivandado, é Jesus, Ele, é o nosso alivandado fiel, porque, a vida, tem filha, e eu não peguei, mas, em pecado, tem um alivandado justo, e fiel, então, nessa noite, o refeito de Deus, falou muito forte comigo, através, através, dessa palavra, poderosa, porque, Deus, Ele é, fiel, então, irmão, o que nos alegra, dentro da palavra de Deus, é, que aqui, nós temos, uma certeza, uma convicção, do versículo 34, e o versículo 35, diz, ó, Então, aqui, já está mais claro, para nós, que você já está forte, uma grande vitória, porque, ninguém, pode te acusar, ninguém, pode tirar, o que deu em Deus, que é a salvação, ninguém, pode tirar, nem o diabo, ninguém, nada, homem, mulher, não, porque, a Bíblia deixa, agora, né, quem nos separará, do amor de Cristo, é uma pergunta, quem, vai separar, você, de Jesus, ninguém, de estimulação, nem de paga, nem de cúmulo, nenhuma dessas, coisa, vai aproximar você de Deus, mas, vai aproximar você de Deus, mas, ainda, a vida, porque, quanto mais, o crente, é provado, mas, ele é crente, mas, ele é fiel, porque, alguém, invita uma desculpa, não, é, eu queiria a espada, não, tem, quanto a paga, não tem, é no peito, então, a palavra de Deus, está falando aqui, poderosamente, que, nada, separa, tira, você, de Jesus, no momento, que você aceitou Jesus, acabou-se, você, agora, é dele, você, é, inclusiva, vindo de Jesus, pode, não, tá, pão, mas, Jesus, manda, ele é provisão, ele estupre, ainda, que alguém, tira, com a vida, aquilo, pode, até tirar, se Deus, pede em ti, porque, se Deus, pede em ti, é, livramento, também, dessa, coisa, eu, quero dizer, para você, que, Deus, é, livramento, então, se, alguém, tentar, ter a tua vida, não, vai, conseguir, porque, a morte, está, presa, a morte, não, tem, poder, sobre o seu corpo, sobre a tua vida, por quê? No momento, que, você, aceita Jesus, como, salvador, e o Senhor, da tua alma, a sua vida, se transforma, a sua vida, já é, outra, você, está, vivendo, uma, convidada, de vida, então, de fome, de luteis, nada, perigo, então, eu, quero dizer, para você, nessa noite, Deus, não, tem, irmão, o Senhor, é, contigo, Deus, está, contigo, no trabalho, aí, na sua casa, cada, passo, que você, é, Deus, está, te assistindo, está, te acompanhando, dando, livramento, agapando, um ano, então, irmão, a alegria, de estar, aqui, nessa noite, Alegria, nos indicando, a Deus, é, porque, eu, tenho, a certeza, você, tem, que, ter, essa, convicção, Aleluia, por quê? Não adianta, eu, querer, me justificar, diante do outro, diante do outro, não, porque, quem, me justifica, é, Deus, é, ele, me justifica, Mas, a, palavra, de Deus, é, fiel, é, verdadeira, Como, está, escrito, Por, agora, a ter, sou, entregue, A morte, e, o dia, todo, Fomos, considerados, como, ovelhas, Para, o, matador, E, é, verdade, Alguém, tenta, tirar, sua, vista, Alguém, jura, alguém, faz, tanta, coisa, Mas, só, porque, Você, está, passando, por, todo, dia, Se, levante, Alguém, percebe, Alguém, não entende, Você, está, sendo, mal, interpretado, Mal, interpretada, sabe, por quê? Porque, você, levantou, e, Jesus, Você, agora, é, santo, Você, é, santificado, pela, palavra, Então, a, Bíblia, diz, Que, A, luz, ela, brilha, Então, você, não, é, treva, mais, Você, agora, é, luz, E, quem, está, nas, trevas, Aí, começa, agora, a, te julgar, Começa, agora, a, te apontar, E, te dizer, Mas, ela, assim, É, assado, Num, pó, Mais, pó, Porque, quer dizer, Derramou, só, uma, gota, de sangue, Lá, da, cuirinho, com alvaro, Para, dar, vida, e, vida, com abundância, Então, aqui, Lucas, Ele, escreveu, O livro, de Romanos, O médico, Lucas, e, os fólios, da, memória, Conceitou, o apóstolo Paulo, Então, A, Bíblia, te diz, Que, aqui, está, Uma, Uma, afirmação, Da, palavra, de Deus, Que, não, é, para você, Ter, A, nada, Então, Você, veja, Que, por amor a ti, Quer dizer, por amor a Cristo, Você, amou a Cristo, Você, serve a Cristo, E, quem, serve a Cristo, irmão? Vem, nunca, Porque, Jesus, disse, Tem, bom ano, eu venci, Vós, também, vai vencer, Você, já, é, vencedor, Porque, você, já, está, com Cristo, Por quê? Jesus, ele, tem, um, trabalhar, especial, No, momento, que, eu, tomo, A, outra, decisão, de, servir a Jesus, Ele, vai, sofrer, minha, necessidade, Ele, vai, meditar, minha, saúde, Ele, vai, me, curar, Se, eu, tiver, doente, ele, vai, me, curar, Se, eu, tiver, Treze anos, de, alimento, Ele, vai, mandar, um, alimento, Que, ele, é, um, verdadeiro, alimento, Se, eu, tiver, preze, De, veste, Ele, anda, roupa, Manda, peste, Ele, cuida, Ele, é, desanoto, Então, dessa, amor, Se, alegre, É, vitória, De, Deus, para, você, Então, Aqui, ele, está, Glória a Deus, E, o, versículo, Trinta e sete, Esse, aqui, é, Eu, estou, povado, Esse, aqui, é, forte, Que, ele, dizem, Todas, essas, coisas, Porém, São, mais, Do que, vencedores, Por, amor, Daquele, Que, nos, amou, Pronto, Aqui, ó, Em, todas, Essas, coisas, São, mais, Do que, vencedores, Por, que, você, Está, triste, Por, que, você, Fica, de, cabeça, De, cabeça, Não, Levanta, a, cabeça, Se, alegre, Você, é, vencedor, Você, é, vencedor, Porque, Jesus, Ele, já, Comprou, A, tua, Tua, peleja, O, seu, Ativersário, Está, caindo, Por, terra, No nome, de, Jesus, A, luz, Ele, se, formou, Cai, por, terra, Porque, Você, já, Venceu, O, maligno, Nós, já, Vencemos, O, maligno, Porque, Quando, Eu, começo, Estudar, Bíblia, Eu, me, alegro, Porque, tem, Três, Coisa, Que, Que, se, torna, O, nosso, inimigo, O, mundo, Os, demônios, E, a, carne, Três, Obstato, Três, Coisa, Que, você, Tinha, que, vencer, O, mundo, Já, passou, O, mundo, Os, prazeres, Do, mundo, Do, Influenciar, Eu, e, você, Porque, Nós, Libertos, A, Bíblia, Tem, Que, se, Conhecer, E, a, Verdade, E, a, Verdade, O, mundo, Libertará, Aquele, Que, Que, Se, Se, O, Filho, De, Deus, Esse, O, É, Do, Do, Caboço, Ele, Segundo, São, Os, Demônios, Que, Que, Fica, Lutando, Para, Você, Pecar, Para, Você, Traquejar, Para, Você, Desanimar, Para, Você, Morar, De, Juar, Do, Leia, Prívia, E, Só, Vence, O, Demônio, E, Passo, De, Jeju, E, Oração, Você, Tem, Que, Jejuar, E, Orar, E, Ler, A, Palavra, E, Principalmente, Vigiar, Porque, Alguém, Pode, Até, Orar, Muito, Mas, Não, Vigia, Tem, Que, Vigiar, Vigiar, Com, Olhar, Do, Falar, Até, A, Forma, Deserimentar, Tem, Que, Vigiar, Na, Terra, Então, Irmão, Dessa, Dois, Se, Alegre, Porque, Jesus, Ele, Já, Venceu, Por, Você, Aleluia, Então, O, Maior, Inimigo, É, A, Nossa, Carne, A, Carne, Existe, Uma, Briga, Porque, É, Corvo, Alma, E, Espírito, A, Carne, Ela, Com, Piça, A, Escolha, Da, Carne, Mas, A, Bíblia, Diz, Que, A, Carne, Ela, Tem, Que, Torturada, Através, Da, O, Do, Jujum, Da, A, A, Da, Bíblia, Você, Tem, Que, Afastar, Da, Da, Que, Que, Corrompe, Da, Que, Faz, Você, Se, Afastar, Por, Que, Quando, Eu, Perco, Cada, 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 Vem, Faz, Eu, Perco, Eu, Estou, Me, Afastando, De, Deus, Então, A, Bíblia, Dessa, Doite, Para, Para, Você, Você, Já, Está, De, Porto, De, Vitória, Dessa, Noite, Não, Te, Luta, Não, Existe, Por, Que, Porque, É, Vitorioso, Porque, A Bíblia, Diz, O Senhor, Não, Noite, Mas, Alegria, É, Amanhecer, Hoje, Você, Está, Triste, Mas, Amanhã, Deus, Vai, Te, Alegrar, Deus, Vai, Te, Presentear, Alguém, Vai, Chegar, Na, Tua, Pode, Vai, Te, Surpreender, Alguém, Vai, Te, Dá, Um, Presente, Vai, Diz, Olha, Deus, Mandou, Dá, Você, Glória a Deus, 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 Fala a pena, Servir a esse Deus, Porque, A carne, Era só por isso, É isso, Quando a gente, Vai lá para Lucas, No capítulo 4, De Lucas, A gente, Vê, Que, O Espírito de Deus, Tomou Jesus, E Jesus, Viu por um deserto, E lá no deserto, Ele passou quarenta dias, E quarenta e oito, Orando, E jejuando, Jesus, Como homem, Ele, Ele precisaria, De orar, E de jejuar, Mas, Como Deus não, Ele deu exemplo, E quando ele estava ali no deserto, Aquele calor, O sol, Sede, Fome, Ele estava ali, Como homem, Se preparando, Para fazer a obra, Mas, Vem, Enquanto eu e você, A gente não quer descer, A gente não quer orar, A gente não quer se humilhar, A gente não quer ser melhor, Do que Jesus, Muitas vezes, Mas, Nessa noite, Eu quero ter para você, Jesus está contigo, Tudo isso que está acontecendo, Na tua vida, É, O trabalhar que Deus, Deus é que permite, Tudo que está acontecendo, Na minha vida, Na tua vida, É permissão de Deus, Mas, A Bíblia diz, Que o diabo chegou, E ofereceu, Tu não és filho de Deus, Transforma essas pedras em pães, E o Senhor Jesus, Foi na palavra, Ele disse, É um marido, Na palavra, E eu quero dizer para você, Que você vai descer, Tudo isso, Na palavra, Porque Jesus disse, Olha, Não só que conviverá o homem, Mas toda palavra, Atrás da boca de Deus, Então ele, Começou agora, A ver, Que ali, Era o sol da moral, Que estava em Jesus, Jesus, Ele sabia, Que Jesus estava com o fome, Mas ele pensava, Que era o único homem, Mas não era, Era o filho de Deus, E passou por tudo isso, E por que você, Não quer passar pela prova, Fica acumulando, Reclamando, Dizendo, E dá o impito, Ei, Perdoe, 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 Na hora, Senhor, Porque eu não tenho, Ele é eterno, Ele vai nos dar vitória, Vai chegar o dia, Você que é tão ídolo, Dá vitória, O teu filho de mim, Vai ter que assistir, Que cantarão, A sua vitória, Aleluia, Eu posso dizer, Eu tenho convicção, Eu passei pelo vaso, Agora estou aqui, O coronavírus, O coronavírus, Não teve poder, São vivi, Jamais, Nunca vai ter, Porque Jesus me comprou, Com seu sangue, Ele disse, Amos, Não teima, A morte, Eu perigo a nada, Mas a Bíblia diz, Que o diabo, Ele começou a ler, Existei, Porque a Bíblia diz, Que o diabo, Capítulo 4, Enquanto da memória, E o versículo 7, Existei o diabo, E ele fugirá de nós, Se você resistir, A tentação, Ela vai fugir, Você vai forte, Você tem que ser forte, Mas não é a tentação, Para você ser vitorioso, Vitorioso, E a Bíblia diz, Que agora, O diabo chegou, Ele não tem nada, Mas ele oferece, Sempre está oferecendo, Alguma coisa, Alguém, E a Bíblia diz, Que ele olhou para Jesus, E botou, E pede, Nação, Tudo isso, Eu te nagi, Olha, Que atrevemente, Sem postarem, Nem adorarem, Olha, Aí Jesus, Vem com uma palavra, Tomou, Cacetada, Por cima, Dele, Da cabeça dele, Ele vai estar, Escrito, Não te dará, O Senhor, Teu Deus, E ele, A senhora, Poucaída, Veja que luta, Jesus passou, Ele vem movendo, Porque Jesus, Ele sabia, Que Jesus, Quando passasse, Pelo deserto, Ia sair dali, Diferente, Cheio de poder, De virtude, Aleluia, Nesta noite, Eu tenho uma palavra, Para você, Eu quero dizer, Que nessa noite, Deus te escolheu, Você está, Passando pelo deserto, Que está, Você está, Na longa e balda, Na longa e balda, Eu quero dizer, Que quando você, Passar por essa prova, Deus vai te exaltar, Deus vai libertar, Deus vai fazer, Deus vai ser grande, Alguém vai sufrir, Alguém vai dizer, Eu não acredito, Mas foi ela, Mas tudo por isso, Você vai dizer, É Jesus, Você vai dizer, Foi Jesus, Porque eu posso contar, A tua história, Mas você tem que ter, Tudo por isso, Pronto, Eu quero dizer, Nesta noite, Você que está aqui, Na na vida da igreja, Você do mistério, Você do pastor, Você missionária, Você que está aqui, Eu quero dizer, E está lá, Está bem ouvido ao lado, Eu quero dizer, Que você tem que ter, A sua experiência própria, Com Deus, O pastor legal, Tem, A sua experiência, Ele é uma minha, Você vai ter que ser a tua, Você tem que ter, Uma experiência própria, Com Deus, Porque quando, O inimigo se levantar, Você vai dizer, Não capeta, Você não tem poder, Porque Jesus, Já mostrou para mim, Como é que ele trabalha, Então você faz, Mais do que vencedor, O tema, E hoje é esse, Mais do que vencedor, Porque você, Já mostrou para mim, Mas Jesus, Estava lá, No deserto, Pagando o seu preço, O filho de Deus, Pagando o preço, Para dar exemplo, Porque Jesus, Ele veio dar exemplo, Ele deu exemplo, Em todas as áreas, Em todas as áreas, Você patinar, Jesus deu exemplo, E a Bíblia diz, Que o diabo viu assim, Rapaz, Está difícil, Adão, Foi o passo, E Eva, Que eu enganava, Agora esse, Está difícil, Eu, Você acredita, Que Deus está trabalhando, Poderosamente, Hoje, Nessa noite, Descredita, Da tua vida, Eu te trouxe aqui, Para falar com você, Porque você, Precisa amadurecer, Você vai ter que amadurecer, Porque com Jesus, Não tem cabureiro não, Viu? Não é não, Não é ver com alguém com todo, Que tem que mudar, Ajudar, Para a banana, Ficar amadura, Ele tem que mudar, Cabureiro, Aqui não, Aqui o Espírito Santo, Você aprende, Aleluia, Porque você aprende, Esteca, Porque, Eu aprendi uma coisa, Que tem pessoa, Que ele amadurece, Ele aputrece, Mas ele amadurece, Você não quer, Mas eu não disse, Você não quer, Não, Eu já vi, Na escola, Muito santo, Na igreja, Com cinquenta anos, De crente, Mas nunca amadureceu, Ele ficou, Ponte, 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 E não amadurecer, Porque você tem que amadurecer, Porque, Se a gente for, Para o síndice, Só tem que, Que Jesus já trouxe, Com o prédio, Foi, Adão, Adão, E é, Deus é, Adão, Já ouve, Ter medo, Não passou, Não teve que passar, Com a adolescência, Não teve que ser, Criança não, Foi ele grande, Ele ali, Já, No seu tamanho, Mas agora, Ele mudou, Jesus agora, Ele mudou, A estratégia, Agora você, Tive que ser, Criança, Adolescente, Jovem, E adulto, Para você, Para tudo, É, Para eu, Chegar aqui, Eu tive que passar, Por muitas águas, Teve, Ter experiência, Eu tive que ir para o domenical, Eu tive que aprender, Eu tive que ter experiência, A própria que eu tenho, Muito desafio, Para eu chegar aqui hoje, Para pregar, Eu tive que ler a palavra, Eu tive que ter experiência, Então, Nesta noite, Deus é tremendo, Então, Imagina agora, Jesus no deserto, Imagina, Jesus no deserto, Sem beber, Sem comer, E aí, O diabo, Querendo uma brecha, Ele queria que Deus, A vida, A legalidade, Jesus, Pecasse, Porque aí, Estava tudo acabado, O prato de salvatão, Aí, Ele estava perdido, Mas Jesus, Ele honrou, Com o homem, Ele sofreu, Viu, E isso, Você sofre, Jesus sofreu também, E já pedi aqueles, Que um piúdo, E uma lenda agora, Só tem uma ditativa agora, Foi três, Três desafios, Para Jesus, Três ataques, Terível, Foi, O pão, Né, Que o inimigo, Ele, Olha, Eu vou dizer uma coisa aqui, Estou vendo a live, E eu gosto de ler Bíblia, Cuidado com muita prosperidade, Viu, Tem prosperidade, Que não é de Deus não, Viu, Viu, Eu estou falando isso, Eu estou no pastor, Eu tenho estudado, Eu vou dizer, Códia de Deus, A muita prosperidade, Que não é de Deus, Olha, Eu já não queria, Oprecia a Jesus, Impedação, E tudo, Estou na Bíblia, Estou pela palavra, Mas, A Bíblia diz, Que agora o inimigo, Foi vestido, E agora, Contra, A própria vida, De Jesus, Ele olhou para ele, E foi, E disse, Vem cá, Tu não és filho, De Deus, De autismo, Que jovem está aqui, E dará ordem aos anjos, A ter respeito, Os anjos, Vai te livrar, Olha para ele, Que o diabo queria, Que Jesus, Se lhe dasse, Porque o suicídio, Não tem perdão, É duas coisas, Todo tipo de pecado, Que não tem perdão, É bater, Mas, Quando o Espírito Santo, Se você, Bateimar, Quando o Espírito Santo, Não tem perdão, E que você, Tirar de sua própria vida, Praticar o suicídio, Não tem perdão, É a BPD, Não é eu, É a palavra, Então, Ele ilusiu, Ele tentou Jesus, Ele queria que Jesus, Se jogasse, Aí, Acabava o prato, E ele ia acabar tudo, E um que estaria, Eu, Estaria você, Ele estava tudo perdido, Mas, Eu, 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 Chamado Jesus, Ele, 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 Ser, Malímpico, Na carne, Ele, Não usou o poder, Jesus, Aqui, Ele não usou o poder, Não, Irmão, Ele usou a autoridade, Na palavra, Eu, Eu, Venho aqui, Dizer a você, Que você tem um poder, Na palavra, Determina a tua vida, Você tem que determinar, Meu irmão, Eu, Determino, Pela fé, Pela fé Que ele vai ser um crente Determine a sua casa própria O bem A sua vitória Se você determinar Você vai ver que vai acontecer um milagre Porque a tua palavra tem poder Através da palavra de Deus Então Nós somos mais do que um cidões Por Cristo Jesus Jesus ele é lindo Então nessa noite Jesus te trouxe aqui E te trouxe também Eu estou carente Para dizer a você Isso aí Essa tempestade Esse efeito Que tem se levantado contra a tua vida Eu não conheço a tua história Eu não sei o que você tem passado Mas eu quero dizer Que meu Deus Ele acalma a tempestade Ele acalma a fé As ruas do inimigo Estão caindo por terra Gigante Está caindo por terra Nessa noite Que se levantou contra a tua vida Está caindo por terra Espírito da morte Não tem poder Porque está aqui Na palavra Eu vi Em Romanos Capítulo 11 Versículo 35 Você vai ver Que nem a morte Tem poder Sobre a tua vida Sabe por quê? Porque você está salvo Você é salvo Na perdoa A perdoa A perdoa A perdoa A perdoa Se Jesus Perdoa Que eu e você Foram A quem pode morrer Vai tocar Mas o Espírito Vai para Deus Corre Fica a Deus Se alegre Nessa noite Porque é um perdo Que o teu poder O poder O grande Ele envia o Deus De cupido Para morrer Porto de cruz Para mudar A tua história Ele está mudando A história De alguém aqui Viu? Ele está virando Uma página Assim Na vida de alguém Viu? Olha Ele está mudando Glória Ele é Provisão Dessa noite Ele não estava Me comprando De chegar aqui Olha Pai Jesus é lindo Eita glória Jesus é lindo Jesus me trouxe Enquanto você É por isso Que nessa noite Eu quero dizer Para você O protetor de Deus Porque eu quero dizer De toda a tua vida Tu tem burrata Do capeta Que apaga É prevatita A ponta virada Não adianta O indivíduo Que se levantar Ele vai te levantar Para cair Você vai sair No nome de Jesus Você crê O levante Tem que contemplar O levante Quando alguém Levanta você Olvia você Não gosta de você Alguém chega para você E diz Eu odeio Do nada É cão É capeta Mas esse é onde Ele vai sair No nome de Jesus Porque é satanás Tem que refletar Crente Porque tem Não é teteca Do diabo não Crente tem que ser Respeitado Do céu Na terra E no inferno O que tem que se respeitar Os demônios Tem que se respeitar O fim Porque se ele não se respeitar Ele vai se queimar Todo mundo Grande é na terra Então dessa Não tem Deus está mudando A sua história Deus está fazendo Coisas novas Irmã André Deus está fazendo Coisas novas Será que Deus está Fazendo Coisas novas Deus está Criando Uma nova história Para a irmã Será que Ele está trabalhando De uma forma Que a senhora Não entende É Deus Deus está trabalhando Um lindo Na tua vida Alguém Não dá nada Alguém Não é muito Pela aparência Mas eu quero dizer Que Jesus Que ama Que Jesus Ele é grande Que Jesus Ele trouxe nessa noite Para falar com você Para te dar vitória Para dizer Que Jesus Vai entrar com salvação Na tua casa Glória a Deus Porque irmão A Bíblia diz Em Atos Capítulo 13 E versículo 31 Se creio Em Senhor Em Jesus Será salva Em tua casa A senhora Crê A senhora Crê A senhora Crê E o senhor Crê E o senhor Vai ter que entrar Por aqui Por essas portas No nome de Jesus Porque eu não Prequei Papel Que eu não Acreditava Eu nunca Acredentei Nunca Eu Precava Quando eu Cheguei Na igreja Um dia Para a minha Surpresa E para a derrota Do cão Eu vi Aquela pessoa Eu digo Jesus Apaga Por seu É tremendo Quanto mais duro Mais difícil Vai papai Terra Papai Terra Cria 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 Situação Então Estou sentindo A presença Do eterno Deus Ele é grande E a vida Diz O que faz Que Deus Permitiu Botou O Paulo Numa prisão Olha Botou Numa prisão Por causa De que? De uma Alva Ele Primeiro Constou O Espírito Daquela Coça De Espírito De um viajão Estava lá Perto do Pano Aquela Mulher Estava Sendo Para Ajudar Tudo Ali Foi Um Vivo Listo Naquela Cidade E ele Foi Preso E Até hoje Alguém Fica Entendido Mas por Que? Ele Estava Precando O Evangelho Deus Permitiu Quando Deus Permitiu Que acabou Deus Não Permitiu Que eu fosse Na pauta Em Figueira Maltre Pelo Azevedo Entrando Pelo Canduto Com Coronavírio Morre Mas não Morre E Jesus Foi lá E Jesus Virou lá Para pregar Tua pé Para enfermeira Para fazer A obra Para mostrar Que ele 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 Jesus Ele 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 Quem foi Quem disse Que você Vai morrer O Espírito Deus Me revela Que alguém Está pensando Que vai morrer Ei Você Não Vai morrer Não Vai se cumprir A promessa Morre Gente Segundo A gente O Maquiado Olha Deus Vai ter Tanta coisa Mas Já vai ter Cumprido Se eu creio Vai se cumprir Aquilo Que Deus Determinou Na tua Vida Acabou Porque A vida Que Abraão E Sara Na Feliz E alguém Dupava De Sara Que Queriam Por Egitério Já Tindado No Doutro E Pocuzando E Meu irmão Ele Criou Ele Deixou Com a Natureza Porque Ele Peste Porque Para O Pé Daquela Época Doutro Tinha Com Missão Uma Mulher Com Noventa e Poucos Anos Ingravidada E aí Como é que pode É Mas Eu Fui lá Fez a Obra Reita Voltou A História E E o Noventa e Deu Foi Morificado Com 99 E Eu Que Cumpriu A Promessa Na Vida De Abraão E Na Vida De Sara Então Quero dizer Para Você Nessas Duas Não Pense Que Está Tarde Não Jesus Ele Está Trabalhando Na Minha Vida E Na Tua Vida Porque Quando Deus Quer Trabalhar Na Coisa Ele Trabalha Também A Bíblia Diz A Bíblia Diz Da Cult Porque Deus Ele É Lido Então Nessa Diz Que Prepare Você Vem Para A Casa De Deus Então Se Você Vem Para A Casa De Deus Totalmente Aguarde Prepare Culto E A A De Graça Que Você Vai Dar Porque É Quanta Vitória Que Está Eu Estou Sendo Para É Um Culto De Doutrina Eu Comecei Doutrinando Doutrinando Mas Agora Eu Estou Aqui Como Canal De Pensa De Deus E Estou Aqui Como Instrumental E Dado De Deus Estou Aqui Só Recebendo O Que Deus Quer Fazer Eu Quero Dizer Para Você Nessa Noite Olha Deus É Surpresa Na Vida De Alguém Se Depar Viu Deus É Surpresa De Vitória Deus É Provisão Deus Ele Vai Surrir Até Se Sinta De Alguém Você Está Pensando Que Você Vai Ficar Só É Você Diz Assim Agora Senhor Como É Que Eu Vou Fazer Assim Eu E Eu Tenho Que Salado Ele É Como Das Casa Ele É Como De A Seja Ele É Como De Tudo Ele É Como Da Prata Se Ele Quiser Então Eu Tô Telefute Vai Tocar E Ele Vai Dizer Olhe Eu Estou Uma vez Aqui Para Você O que Ele Faz Isso É Por Isso É Bom Ser Crente O Bom É Ser Crente Lavado É De Vido Então É Vitória Da Vida De Crente Hoje Dessa Donde Viu Olha Você É Mais Do Que Vencedor Eu Estava Lindo Jesus De Agora Eu Vim Falar Ok E Jesus Venha Me Ouvido Através De Espírito Santo E Falar Com Migo Eu Quero Dizer Para Você O Jordão É Passa Jordão Aleluia Passa Jordão A Vitória Depois De Jordão Glória a Deus Você Vai Se Alegrar Tanto Você Vai Ficar Como Crião Jair Tudo Sem Entender Trabalhar De Deus Porque Deus É Surpresa Você Vai Surpreender Quem Aqui Glória Aleluia Deus Vai Surpreender A Deter Dade Porque Deus A Liga Olha Se O Bate Ele Está Na Mão Pera Quem Bate O Bate O Homem Vai Pronto Mas A Resposta Vem De Deus Alguém Não Entende Alguém É Para Você Mas Ele Só Cresceu Já Vai Pronto Já Vai Agora Pronto Para Como Jesus Ele teve o homem Uma grande vitória Eu estou creio Na vitória de alguém aqui Olha esse encontro aqui De hoje Deu mais bom encontro Na vida de alguém Deu mais bom encontro Para dizer para alguém Não teima Sou eu com confissão Sou eu Deus é cristão Nesta noite Na vida de alguém Alguém é febrando Pronto Vamos ficar livre dessa pessoa Faz religião Faz tanta coisa Pode fazer o que quiser Se não chegar ao livro de Deus Acabou-se Eu estou esperando Não aguardo Esperando a providência de Deus Na minha vida Eu estou esperando Mas o tempo é meu O tempo é de Deus Porque Cré de águia Capítulo 3 Diz o que? Para tudo Tem um tempo determinado Você tem que esperar O tempo de Deus Eu estou esperando O tempo de Deus Na minha vida Porque Ele vai me dar vitória Eu creio Até hoje Você medula Enquanto Ele Que der vitória Vai ser só glória Então se anime Se alegre Esta noite Porque Deus é contigo Amém? Eu quero convidar O pastor Para a glória Para a glória Do Senhor Diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Amém?